Música Pelas ruas desertas andei, sofrimento e angústia passei Agora a resposta, segura a broca pelo diamante valioso que herdei Brasil agora viajei, favelas, guetos, becos, cortiça Aprendi que bem mais, que o rap é capaz, que o rap é compromisso Subi no palco, vesti a camisa e agora tô pronto né parça Camisa 10, junto aos fiéis, pique granada que explode os caixa Mike em punho, mente atenta, observando ao meu redor Quem é bandido, quem é polícia e os mano que se acaba no... As mina que arrasca esses moleque de hoje, tudo que é sem visão Tá laricona, quebrada e faz sua mãe chorar no caixão Pega a visão, ou melhor, pega um livro e vai se formar E tenha certeza que na melhor hora, é a arma que vai guerrear